Se você usa o transporte público, principalmente os ônibus, fique atento que tem notícia boa. Rodoviários e empresas entraram em acordo para o reajuste salarial da categoria. Quem conta pra gente essa boa notícia é Carol Rabelo. Carol, com você. Se você usa o transporte público, principalmente ônibus, fique atento porque trago boas notícias. Sem greve por aqui, os rodoviários entraram num acordo junto com as empresas e eles decidiram não manter a greve. Então, nesta segunda-feira, o transporte público, principalmente as linhas de ônibus, funcionam normalmente. Eles tiveram uma reunião na manhã de ontem entre o sindicato, os rodoviários e também as empresas e eles resolveram, fizeram alguns acordos. A contraproposta foi o reajuste salarial de 6,5%. Os profissionais pediam cerca de 8%, mas eles acataram esse aumento e aceitaram esse reajuste salarial de 6,5%. Além disso, eles também acertaram outros reajustes, como o Vale Refeição, sendo de 8%, 10% na cesta básica e 5,3% no plano de saúde. Todas essas informações foram repassadas ao R7, ao nosso portal, e também a produção de jornalismo da Record TV pelo presidente do sindicato dos rodoviários. Então, nesta segunda-feira, os rodoviários trabalham normalmente. A gente reforça que há duas semanas, no dia 6 de novembro, eles iniciaram uma greve solicitando essa valorização profissional, pedindo esses reajustes. Eles ficaram horas em greve, o que prejudica todo o sistema. Afinal, são várias pessoas que dependem do transporte público, das linhas de ônibus, para a sua rotina, para o dia a dia, para chegar no trabalho, para voltar para casa, ir para a escola, para a faculdade. Então, acaba prejudicando muitas pessoas. O trânsito fica ainda mais intenso. Então, a gente sabe da importância desses trabalhadores. E agora, eles voltam a trabalhar normalmente. 100% da frota funcionando nesta segunda-feira. Na semana passada, nós falamos de uma possível paralisação novamente. Isso porque eles ainda não tinham entrado nesse acordo. Mas, na reunião realizada na manhã de ontem, desse último domingo, eles chegaram a esse acordo desse reajuste salarial. Essa decisão foi tomada em comum acordo por parte das empresas, do sindicato e dos rodoviários. Então, os trabalhadores rodoviários voltam a trabalhar. Eles encerram a greve e trabalham normalmente. A gente mostra para vocês a movimentação aqui na rodoviária do plano piloto. Segunda-feira, ponto facultativo por causa do feriado. Na verdade, feriado para alguns, mas não para todos. E olha a quantidade de pessoas passando por aqui e que utilizam esse transporte todos os dias. Então, a boa notícia é essa. A gente começa a semana trazendo essa notícia para vocês, que nos acompanham aqui na Record. Carolzinha, valeu! Menos mal, menos mal. Semana passada foi um tumulto, retrasada foi um tumulto, agora acabou.